Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Cristina e nessa aula eu quero desmistificar a pintura de rosas, ou seja, eu quero mostrar que essa pintura é muito mais fácil de fazer do que parece. O que precisa de uma boa orientação na aplicação da técnica? Tudo bem? Então, nessa aula você vai aprender a pintar duas rosas com o meu estilo de pintura, que é a pintura parcelanizada. Eu vou fazer essa pintura sem risco da rosa, porque eu quero que você entenda a concepção da rosa dentro da sua cabeça, antes de você ir pra pintura, ir pro tecido, ou seja lá qualquer outra superfície, eu quero que você entenda o processo da rosa, tá? É claro que lá no curso Segredo das Rosas vai tudo, risco, colorido, guia de cores, videoaulas, mas assim, uma das coisas que eu gosto muito é que a aluna sempre passe por esse processo antes de começar a pintar. Então, aqui eu comecei fazendo hoje na porcelana, eu nem terminei, eu comecei agora à tarde, parei, falta colocar um pouco do branco ali, aqui já tá praticamente pronto, né? Eu ainda vou fazer um acabamento, é claro, nesse jogo. E o que nós vamos ver agora são essas duas rosas aqui, ó, como é que eu comecei isso aqui do nada, tá? A mesma coisa que você faz aqui, vocês viram ali, eu comecei na porcelana, eu posso fazer com sabonete pintado, eu posso fazer vidro, esse vidro aqui não é a pintura de queima, tá? Aquela pintura tradicional, isso aqui, ó, é uma saboneteirinha e eu fiz com tinta óleo, depois, claro, ó, tá vendo, brilho, invernizei. Então, você aprendendo a fazer a rosa, você pode trabalhar tanto no tecido, como em qualquer outra superfície, e vou pedir muita rosa pra vocês. Vão pedir rosas de todas as cores, vão pedir rosas em várias superfícies, enfim, quando a gente aprende a pintar a rosa, né, a gente não para mais. Então, é isso. Vamos lá pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sou Ana Cristina, né, sou professora de pintura, e hoje eu vou começar a realizar o desejo de vocês, que é a aula da rosa. Todo mundo pede aula de rosa. Então, daqui pra frente, a gente vai falar muito sobre pintura de rosa personalizada em tecido, tá? Eu vou pedir pra vocês, a partir de agora, que vocês esqueçam tudo o que vocês aprenderam sobre pintura de rosas, porque eu vou mostrar um mundo novo pra vocês, tá? São novas técnicas, são uma nova forma de pintar. Então, não adianta vir pra cá pensando assim, ah, mas eu faço daqui, não, é daqui pra frente. O que você aprendeu lá, é lá, o que você vai aprender aqui é bem diferente de tudo que você já viu. Então, vamos começar no tecido, trabalhando as rosas porcelanizadas, tá? Aqui, acho que dá pra ver bem, dá, né? Bom, é, pra começar, eu não tenho risco, tá? Não tenho nada aqui, tenho as tintas, escolho algumas cores, vou fazer em tons de amarelo, enfim. Mas eu gosto de tons bem suaves, bem assim, semelhantes ao da porcelana. Então, imaginando, né, que eu não, que eu tô partindo do zero aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pensar, isso aqui é uma toalha americana, tá? Eu preciso colocar um prato no meio dessa toalha, né? Então, eu vou fazer um raminho aqui e depois outro lá no outro ponto e vou fazer o prato aqui, bem no meio, no central. Então, já que eu quero fazer isso, eu vou fazer estilo cantaneira, tá? Uma aqui, ó, e outra cantaneira lá embaixo. Aqui vocês conseguem enxergar, não sei? Pra fazer isso, gente, a gente precisa o seguinte, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, o clareador. Eu vou imaginar mais ou menos um círculo não muito grande, círculo menor. Deixa eu ajeitar a luz aqui. Muito embaixo aqui. Dá pra ver, né? Então, tá, eu vou imaginar um círculo miudinho, assim, não muito grande, tá vendo, ó, uma bolinha. Aqui é onde eu quero uma rosa e aqui vai ser minha outra rosinha, ó, duas bolinhas, tá? Eu sei que vocês não aprenderam assim, estão acostumados com risco e tal, mas a gente não vai agarrar com risco, não. Vou botar aqui. Então, eu vou usar aqui amarelo ouro. Eu vou usar, pode ser um pouco de caramelo, ou pode ser amarelo ouro com siena, até um pouco de vinho dá pra usar, porque se quiser, isso é gosto de cada um. Então, a gente não discute. Se você quiser pintar sua rosa de cor de rosa também, você pode, tá? Fiz o círculo. Vou pegar um pouquinho de amarelo com clareador. Ó, o círculo tá aqui mais ou menos, né? Ó, agora eu pego o amarelo, clareador, e vou trabalhar o quê? Ó, uma pincelada, duas, mais um pouquinho de clareador, três, quatro. Ó, um, dois, três, quatro. Tá tudo certinho, bonitinho? Não, não tá, mas não tem problema, é assim que tem que ficar, tá? A outra vem aqui. Então, quando eu faço isso, eu já vou marcar aqui, ó, uma, eu digo que aqui é a linha do sorriso. Por quê? É como se ela tivesse sorrindo mesmo aqui, ó. Aqui é uma parte mais escura, tá vendo? Lembra da bolinha que eu fiz aqui em cima, ó? Dessa bolinha, eu vou marcar aqui, ó, o miolinho. Repara quando que tá pegando o formato de rosa, ó. Dá pra ver? Ficou ruim ainda? Então, eu vou usar essa outra cor aqui, que é melhor, mais fácil pra visualizar, ó. Aqui embaixo, um sorrisinho. E aqui em cima, ó, o miolinho dela. Agora, dá pra ver? Já tá com aspecto de rosa? Dá pra lembrar já da rosa aqui nesse momento? Dá, né? Agora, entrar com o branco e fazer a formação das pétalas. Então, é simples demais. Quem falou pra você que a rosa é difícil... Hum... Enganou. Enganou mesmo. Por isso que eu falo pra vocês. Esqueçam aquilo que vocês aprenderam. Porque nós vamos partir do nada, do zero, sem risco. E é daqui que começa. Tem outras formas também de começar. Através do círculo, dos três retângulos. Tem outras, triângulo. Mas eu acho essa daqui bem didática, é bem legal. Posso fazer ela maior, posso fazer ela desse tamanho, tanto faz. É legal pegar um pincel menor também. Esse pincel tá bem grande. Vou pegar esse aqui pra lá. Um negócio desse. Filpa pelo lado. Ó. Tem esses dois aqui, tá? Vou pegar esse maiorzinho, ver como que ele tá. Eu pego o branco mais diluído, tá, gente? Eu não pego um branco muito puro, não. Sabe por quê? O branco puro, ele endurece demais a pintura. Então, eu gosto, porque o branco já é muito pastoso. Eu gosto com essa diluição, a água e branco, tá? Repara que aqui tá muito redondinho, não tá? Mas eu não quero que fique essa coisinha certinha assim. Então, o que que eu faço? Pego o clareador. Eu vou misturar aqui com fina natural. E vou trabalhar aqui, ó, umas pinceladinhas como se fosse a boca da rosa. Ó, tá um pouquinho sujo do branco. Peguei o branco aqui, ó. Trocar esse pincel, tá meio ruimzinho. Meu branco tá bem aguado. Já vou trocar, tá? Quando eu faço isso, ó, eu já sei que aqui em cima vai ser a boca da rosa, né? Eu vou marcando pétala aqui, tá, ó. Agora, o que que eu faço com isso que eu fiz aqui embaixo? Olha só, fiz quatro pinceladas aqui, mas que estranho isso. Então, agora aqui, a gente começa a trabalhar a rosa como se fosse as pétalas dela. Então, eu encaixo aqui, ó, na pontinha, ó, e trago pra cá, tá vendo, ó? Ó. Chegou aqui, paro. Não vou deixar misturar com isso, tá bom? E eu posso fazer isso com todas elas, sem problema nenhum. Então, eu venho aqui, ó, eu posso tanto trazer pra cá, quanto fazer o contrário, né? Vamos supor que eu queira deixar esta pincelada aqui por baixo. Então, eu vou pegar essa pontinha e levar pra lá. Ó. Lago de novo aqui o branquinho. E assim por diante. Não tem, não tem erro nenhum. Ah, mas essa daqui ficou com as duas por baixo. Ó, não tem problema, tá? Você pode tanto colocar só o branco aqui, quanto você pode fazer um biquinho, se quiser, assim, ó. Vai ficar bem bonitinho. Faz daqui, faz daqui. Tudo bem até aqui? Tô entendendo? Vamos continuar? Bom, essa daqui eu trouxe pra cá, né? Então, ela vai continuar no mesmo formato. E essa, o que que eu faço? Posso passar por cima dessa? Posso, então. Pronto, vou passar aqui por cima, ó. E vou fazer. Ah, já tá dando cara de rosa mesmo. Agora eu consigo entender, porque agora eu tô vendo o que tá acontecendo aqui. É assim que a gente começa, tá? Vou esticar meu pano só um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho esse lado de cá. E o que que eu preciso fazer agora? Como eu tô pintando na entretela, e é um tecido que absorve demais. Às vezes, demais, demais mesmo. Né? Ó, esse excesso da tinta. Até desse pano agora eu vou tirar. Eu tiro tudo, eu não deixo aqui. Mas a entretela não é um tecido que você precisa ficar colando, nem botando taxinha, nada disso. Porque ele é bem... Bem durinho, bem arrumadinho. Então, tranquilo. Vou pegar um pouquinho mais do meu branco aqui, ó. Durinho, puro. Gente, não estão vendo como é fácil? Entenderam porque eu falei? Esquece tudo lá atrás, porque a gente começa daqui. E é claro que disso a gente vai passando por uma evolução até chegar nas rosas mais difíceis, tá bom? Mas ela já começa aqui. Isso já é rosa. Agora, eu vou trabalhar ela bem com cuidado, ó. Vou fazer uma pétala. Ó, eu venho trabalhando a pincelada. Esse exercício de pincelada, ele é super importante. Tem gente que acha que não. Acha que, ó, imagine. Pra que eu vou ficar fazendo exercício de pincelada? Porque quando chegar aqui, ó. Se você já exercitou, você já tem 80% do seu caminho andado. Porque se você montar a rosa e chegar aqui e não conseguir fazer a pincelada, você tem que voltar lá atrás na aula e começar a fazer de novo, tá? Então, eu já prefiro fazer o exercício antes. Porque a hora que eu chego aqui, eu já tô... Graça, rosa. É uma rosa bem pequenininha, então não é muito detalhada, tá? Eu sempre tiro o excesso também, ó. Quando eu digo que eu tiro o excesso, é esse excesso que fica aqui embaixo. Repara uma coisa aqui, ó. Nossa, peraí. Nessa pincelada, você não vê ela terminando, tá vendo? Ela se encontra aqui com o restante da tinta. Aqui você vê a terminação. Então, essa terminação, a gente não... Eu não gosto. Eu tiro ela assim, eu deixo ela bem suave, tá? Mas a gente continua fazendo aqui algumas outras pinceladas, intercalando um pouquinho. A rosa aí, vambora. Estão colocando mais algumas. Estão colocando mais algumas. Aqui, ó, ela tá muito pequenininha. Mas eu posso colocar com esse pincel, se eu quiser, fazer só isso aqui, ó. Como eu também posso vir com o pincel fininho pra trabalhar, tá? E se você não quiser ficar muito tempo aqui, ó, nas pétalas, né? A princípio. Então, eu sugiro que você faça apenas isso mesmo. Lembra que a gente colocou uma pincelada reta? Dependendo de como a gente põe, ela fica num tamanho, num formato. Então, tá vendo aqui, ó? Se eu quiser, eu posso trabalhar um biquinho aqui, ó. Pra não ficar essa coisa reta que tá. Só por esse motivo, tá? Porque o pincel deixa, né? Então, eu já venho aqui trabalhando, ó. Tudo bem? Aqui também. Sempre com pouquíssima tinta. Sempre. A gente nunca enche o pincel, assim, lotado de tinta, não, tá? Dou uma esfumadinha. Aqui nessa última, olha só. Vamos fazer um rabichinho, né? Aqui. Tudo bem? Tranquilo? Eu só fiz uma arrumadinha aqui nessa. Agora, claro, que se eu quiser pegar depois aqui e ficar desenhando, desenhando, também posso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, é um lugar que eu posso colocar um pouquinho mais de siena natural. Porque vai me dar um contraste, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Até pingou aqui, mas eu vou aproveitar pra fazer um biquinho. Aí, pra finalizar, eu sempre falo. Não encosta uma pétala na outra, porque a gente vai fazer outras aqui, ó. No miolo dela, tá? Então, ela pode ser isso. Ela pode ser feita de outra forma também, através de círculo. Ela pode ser feita através de um borrão, né? Só que aí, é claro, gente, se eu chegar pra você e fizer isso aqui assim, começar a montar, vocês não vão entender. Isso tem que ser muito explicado, entende? Olhar uma rosa e falar que o bonito é fácil, né? Mas tem que explicar pra pessoa qual é a possibilidade que existe de você fazer uma rosa mão livre. E como é fácil, como é gostoso. Porque agora, eu vou fazer a minha segunda rosa onde eu quero. Eu não preciso trabalhar com risco, eu não preciso saber de cor, não preciso nada. Então, pronto. Montei aqui a primeira. Vou fazer um miolo bem levinho. Vou fazer com marrom. Esse aqui é um... O primeiro modelinho, assim, o primeiro... A primeira forma de aprender, que eu acho que fica muito linda. Tem, como eu falei pra vocês, tem também através do círculo. Ó, esse aqui eu vou precisar colocar de novo o branco, pra ficar bem por cima desse, tá vendo? E aí, claro, se eu quiser, vamos supor, ah, vou dar uma afinadinha aqui, assim, ó. Fazer um filetinho, outro. Outro aqui. E você pode fazer também. Eu gosto de fazer bem aqui assim, ó. Fica bem delicado, tá vendo? Gosto desses filetinhos. Acho que eles enfeitam, eles dão charme e deixa a rosinha mais delicadinha. Tudo bem? Sem problemas, né? É fácil, não é? Querem mais uma? Querem fazer mais uma rosa aqui em cima? Se quiserem, a gente já faz. Vamos fazer mais uma aqui assim, ó. Vamos lá? Os pincéis. Pra eu fazer outra rosa ali, eu preciso de contraste, porque eu já defini bem as pétalas dessas, então a outra vai ter que ficar por baixo, com certeza. Então, pra não ficar uma coisa meio dada na outra, tipo, ai, não tô entendendo, eu visualizo, mas não consigo identificar muito bem, eu vou fazer uma sombra. Lembra que eu fiz uma bolinha aqui de clareador? Eu vou dar só uma reforçadinha aqui, ó. Nessa bolinha. Vou dar uma reforçadinha com o amarelo. Porque daí eu já sei que aqui é o miolo, ó. Eu já posicionei ali a minha rosa. De novo aqui, eu vou pegar o pincel. Vou trazer com o amarelo. E eu vou imaginar agora, né, ó. Tem uma aqui, uma pétala. Aqui, ó, eu não teria outra pétala, que ia ser aqui assim, mais ou menos, ó. Ó, se eu passar por cima, eu vou saber, eu tenho outra. Aqui, eu teria outra pétala, ó. Eu não vou passar por cima da minha pintura e estragar, mas eu sei, né, igual a gente fez ali. Igual a gente fez essa primeira, não foi? Aqui, ó, outra. E até mais uma aqui, assim. Não é isso? Só que aqui embaixo, eu vou ter que dar um jeito nisso. Preciso contrastar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Contornando isso aqui, ó. Siena. Ah, mas aqui já tem siena. É verdade, ó. E vou botar um pouquinho marrom, então. Pronto. Fechamos. Agora, eu volto aqui com a siena, ó. Vou escolher aqui o miolinho. Ó, já dou umas, umas rabiscadas aqui pra fazer umas pontinhas, tá vendo? Tá dando pra ver aí? Dá, né? E agora, a gente entra com o branco. Ó, branco. Primeiro lugar, aqui assim, vou colocar já um branquinho. Só pra dar uma definida. Agora, vamos colocar o branco aonde? Nas pétalas, tá? Ó, não tem clareador em tudo aqui, repara. Mas eu vou colocar mesmo assim, ó. Uma. Duas. 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 É bem miúda. Aí, lembra que na outra... Aqui na outra rosinha, a gente fez, né, ó, passando uma por cima da outra? Ah, tá, esqueci de uma coisa, peraí. Esqueci da linha do sorriso dela, aqui, ó. Porque a gente colocou o marrom, a gente esquece de colocar aqui. Então, essa parte vai ser a parte mais escura mesmo dela, ó. Então, tá bom. Lembra aqui da linha do sorriso? Fizemos. E aqui, a gente vai passando uma por cima da outra. Posso pegar essa daqui e passar aqui já? Posso. Por quê? Porque daí ela já vai ficar uma pétala inteira, ó. Pra não ficar aquelas pétalas assim, tipo, só pela metade, sabe? E lembra que eu falei, olha, pode ajeitar também, se não... De repente, o formato do pincel não ficou bonito aqui assim, ó. Pode fazer um biquinho, se quiser. Pode ajeitar aqui. Ai, meu biquinho ficou feio. De novo. Eu passei essa por cima dessa, mas aqui tem uma sombra, não sei o que eu vou fazer. E tem mais uma aqui, mais uma. Como que a gente faz isso? Eu vou imaginar a mesma coisa que eu imaginei aqui. Uma, duas e três. Mas essa daqui não saiu muito fora? Ela saiu, não saiu? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar essa aqui primeiro. Toda vez que eu faço uma pétala giradinha, eu gosto de dar uma escurecida assim, ó. Fazer um contraste. Olha, ficou bicudinho aqui, né? Então, aqui a gente teria uma pincelada aqui. Na verdade, a gente teria outra que viria até aqui assim, né? Não tenho aqui a opção de fazer isso, porque eu já tenho as pétalas aqui por cima. Então, o que eu faço? Eu vou camuflar, como se fosse camuflar aqui assim, ó. Algumas outras pétalas, tá? Como se fosse camuflar não, na verdade, a gente vai desenhar uma outra pétala menor. Não, isso daqui são tão horrível. Não, isso daqui são tão horrível. Aqui. Pra finalizar, eu não posso pegar só o branco aí embaixo, porque é uma área mais escura. Então, eu já vou pegar aqui, ó. Eu vou colocar uma última pétala aqui, meio reta, ó. Com branco e um pouquinho do siena natural, tá? Só pra não ficar uma coisa assim, muito marcante. Ai, meu Deus, como é? Vou fazer um biquinho aqui também. Pronto. Preciso colocar tanto, né? Vou pegar o marrom. Vou bater o marronzinho. Se você quiser colocar o marronzinho antes, pode. Vou pegar o marronzinho antes, pode. Vou pegar o marronzinho. Vou pegar os filetinhos. Aqui a gente até poderia puxar Se tivesse com todas as pétalas A gente podia puxar ela lá embaixo Então tá aí, ó Duas rosinhas Feitas à mão livre Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido Espero que tenha Sanado um pouco dessa coisa do Meu Deus, como que faz uma rosa à mão livre Como é que a gente pode criar e desenhar Porque não precisa nem saber desenhar É um círculo, vai sumando E na pincelada você vai trazendo A rosa com bastante tranquilidade Pode ser feita em qualquer cor Cor de rosa, azul Qualquer cor Eu só não uso muito vermelho Porque eu acho que pesa muito E aí pra fazer a vermelha Ela tem de outra forma, tá? Daqui a pouco eu quero conversar com vocês Lá dentro do nosso grupo de WhatsApp Pra esclarecer todas as dúvidas Sobre essa pintura, tá? Já coloca na sua cabeça Que essa jornada de pintura Tá recém começando E eu vejo vocês lá no grupo E aí pra vocês lá no grupo de WhatsApp E aí pra vocês lá no grupo de WhatsApp E aí pra vocês lá no grupo de WhatsApp